Em um posto de saúde, todos os exames deram negativo para lesões no útero. Ah Bruno, então isso é uma boa notícia, quer dizer que está todo mundo bem. Não, peraí, isso vem acontecendo desde 2014. Agora os médicos acreditam que milhares de amostras não foram nem analisadas. Preste atenção na denúncia seríssima que chega aqui no Balanço Geral Manhã. Esta unidade de saúde é considerada modelo em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. O vídeo institucional da prefeitura mostra como a UBS Bom Jesus foi reformada e passou a atender melhor a população a partir de 2015. Mas uma denúncia que teria partido dos próprios médicos e enfermeiros de lá revela um problema grave. Exames ginecológicos não teriam sido analisados corretamente pelo Serviço Especializado de Ginecologia, o SEG, laboratório que atende a UBS. Vai no médico, ele faz uma coleta muito simples, uma raspagem no colo do útero, através do exame ginecológico, e isso é colocado numa lâmina e enviado para análise no laboratório. Funcionários teriam elaborado um memorando à Secretaria de Saúde explicando que nenhum dos exames realizados de janeiro de 2014 a junho de 2017 apresentou alterações. Ou seja, nenhuma doença foi detectada em nenhuma mulher em dois anos e meio, ao contrário do que aconteceu nos oito anos anteriores. Isso levantou a suspeita de que os exames laboratoriais tenham sido analisados por amostragem e não caso a caso. O Ministério Público do Rio Grande do Sul afirmou que vai investigar o caso. Já a Secretaria de Saúde de Pelotas se manifestou apenas por meio de nota. Afirmou que o Departamento de Vigilância Sanitária realizou uma fiscalização no laboratório em maio do ano passado, depois de receber um memorando de funcionários da UBS que questionavam os resultados. A Secretaria também disse que pediu ao laboratório novos relatórios de qualidade. Os exames como o Papa Nicolau ajudam a detectar lesões no colo do útero que podem causar câncer. O diagnóstico tardio piora as chances de cura. Quanto mais precoce se identifica a doença, idealmente sem nenhum sintoma, a taxa de cura, a complexidade do tratamento são muito melhores.